A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A SIM Some Mudanya Vai, vai Marshall, ville Enquache 28, se o Avenue é só pra André ir pra mim André, malveito Muitas saltas saben Pode subir hoje FOemer Fernando, nessa situação, Você encaixa de Um Pouco Mais no 18 E o Lu wedding up e faz a cobertura pra você Come Vai dando por dentro all 9 arre vai embaixo Valeu, valeu, valeu! O que é para mim, Johnny? O que é para mim? O que é para mim? Bateando por dentro do porto. Johnny, agora por dentro, cobrindo as costas do porto. O que é para mim? Mas eu acho que eu consigo ajudar. Johnny, se escapar aqui é teu, tá? Calma! Prepara para rodar para mim lá, Boarão! 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 Boa! 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 Bate um pouquinho, Formiga, bate um pouquinho, Formiga, isso, cortou, por dentro, isso aí é isso, por dentro. Muito maneiro. Bora, Jair, vou jogar para trás, vamos jogar para trás. Vamos, começa, começa, começa aqui, Formiga, beleza. Beleza! Morave no jogo! Pede com o André e o Cacharinho, 22. E aí, Luilão, você faz a cobertura deles dois, tá? Vem! 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 Fora! 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 Vem! Ei! Foi mole, eu morei muito. Deixa a bola aí, calma cara, calma. Deixa a bola aí. Não tá ganhando meu filho. Não tá ganhando meu filho. Calma. Deixa a bola sair dele. Foi mole, eu morei muito. É, movimenta aqui pra pegar essa bola. Corto, vem pedir em cima dele. Não! Boa, apostou. Virou, virou. Vem pro Aron. Vem pro Aron. Vem pro Aron. Vem pro Aron. Isso aí, as fecha. Deixa o pau do Mar. Sobre o chapão. Por dentro, por dentro. Pode subir o Johnny. Pode subir. Sobe o Johnny. Deixa, deixa o Johnny. Passa, passa, passa. Vai nele, vai nele. Olha que era de pé. Entra na janela. Olha a janela gigantesca que tinha. Boa bola. Beleza, beleza. Compreciona. Vai! 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 Gostei! 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 Presta atenção. Vem aqui. Vem pro Aron. Vem pro Aron. Presta atenção. Pode ajuste. Vem pro ar. Vem pra gente cientificada. Vem pro Aron. Feio, trela. Trela, trela. liśmy. Telela, trela. Calma, calma. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Cartesekoi University Junes. Espere. Passa, Tentos. Vai quando�� , Tentos. Por exemplo, quando você iria no 18, o 18 seria teu, e aí a gente solta fora, ou vai atacar. Vai baixando, vai baixando, corta as costas, cuidado. Ei, ei, cortou. Bota ela no chão, sai Pedro. Por dentro, por dentro, por dentro, por dentro, por dentro. Calma, calma. Vamos no gol! Não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser. Sobe, sobe, sobe! Pode ir, pode ir. Olha o outro lado, vai sentiando. Pega! Pode subir, Moro. E aí, agora você faria a troca para mim. Vem dentro, Fernando. Continua, Fernando. Trapassa, trapassa, Fernando. Vem em cima dele, vem em cima dele. Moirão, cobre a bola. Boa, bota ela no chão. E vai sair. Sobe, formiga, por dentro, formiga. Por dentro, formiga. É que para a bola. Continua, Fernando, cobre a bola. Ajuda aqui, formiga. Ajuda aqui. Vem dentro, vem dentro. Vem dentro, vem dentro. Um pra um, um pra um. Vai! 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 Deixa ele jogar bem! Boa, garoto! Boa, caralho! Boa! 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 Se tiver quatro aí na frente, não adianta! Provado! Não é! Tem quatro paradas aí na frente! Boa! Vai para dentro, vai para dentro! Boa! Boa! Vai para dentro! Boa! Boa! Sai, sai, sai! Já! 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 Essa vai ser sua, Fernando. Boa! 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 Vamos agredir um pouquinho mais! Boa! Boa! Tem que aproveitar! A gente está com o jogador a mais! Boa! 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 Entra o volante, entra o volante no meio Pode ir do lado aí, vai, tenta tirar o passe dele Formiga, faz a marcação um pouco mais por trás, tá? Pra galera que virar com a bola e não conseguir conseguir com ela Fica longe da bola, Formiga A gente poderia começar o jogo, girar ele por dentro aqui, ó Porto, a gente tá muito alto, vai, vai passar demais daí Pera, pera Vai, Formiga, Isaías, ajuda, ajuda, Isaías Aí, aperta, aperta ali, ó Vamos lá Vem beijar, vem beijar Vem beijar, vem beijar Vem beijar, vem beijar Vai, vem beijar Da paz, da paz Pra dentro aí vem, toma lá Vem beijar, vai, vai Agora eu toquei a bola Vem beijar Não sobe tanto, Porto. Tem que aparecer para o jogo. Porto e Formiga, se vocês passarem toda hora da linha da bola, a gente fica sem opção. Não, 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 não. Continua em cima da bola, Isaías. Vem, Formiga, vem, Formiga. Bora, Porto. Vem, Formiga. Bora, Bora. Bora, Porto. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Isso. É para você ser uma opção de passe. Vai, deixa. Vai, deixa. Vai, deixa. Vai, deixa. Deixa lá, deixa lá. Deixa lá, deixa lá. André. Boa, André. Vai aqui indo. Com duas bolas. Pode levar, André. Vai indo já, Fernando. Prauchtando-se. Provação. Aplausos 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 Vamos aí Aplausos Vira o jogo Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Rebaixando, rebaixando, rebaixando. Olha o meio pra mim, Isaías! Olha o meio pra mim, Isaías! Cortou! Vem, Porto! Vem, Porto! Vamos fazer esse gol, caramba! Ruião, vem passar pra uma linha de três. Andrei, vem fazer o volante. Você e o Formiga. Tira a linha. Vamos fazer a linha de três agora. Formiga! Volante ali, junto com ele, com o Andrei. Desce mais, desce mais. Bora! Virou terceiro zagueiro, voarão! Boa! Aí, defendendo, Johnny, eu preciso que você bote. Se fosse lateral esquerda, entendeu? Ação embarca! Vem, vem, vem! Boa, Johnny! Juntos! 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 Agora está com a linha de três, defendendo-se e vira como se fosse lateral! Juntos! 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 Você sabe muito passar toda hora da linha da bola. Ninguém vai tirar em você. Aí a gente só fica com o maluco. Aqui, ó. Formiga! Formiga! Abaixa aqui, abaixa aqui, ó. Vai ficar bem, essa outra vez? Vai ficar bem, essa outra vez? Viva Lula! Viva! Viva! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Viva Lula! Obrigado. Vai que não saiu, vai que não saiu. Olha o balanço. Vai, 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 vai. Não é bom, está subindo demais. Vai para cima. Calma, calma. Não dá um bote, não dá um bote, não dá um bote. Calma, só cobre bola. Formiga e N8, está subindo demais. Segura o formiga. Formiga, segura, formiga. Segura. Aí. Aí, olha só. Está vendo como eles descendo bastante, formiga? Agora você só pode girar junto. Mas fala também. Olha o formiga. Olha o formiga. Bora, bora. Bora, Fernando. Boa. Volta o formiga, volta o formiga. Volta o formiga, volta o formiga. Volta o formiga. Olha o formiga. Ó, vamos lá. Um abraço, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vamos lá, vamos lá. 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 Luiz, sobe Luiz Você é atacante Luiz, pode subir Virei Luiz, vai ser teu Luiz Virei Luiz Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sua puta, tirou no meio Virei Luiz Virei Luiz Do outro lado Oh Johnny, come on Johnny Marca, 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 marca. Bora, senti. Fecha! Boa, Andrei, volta, cortou! Está no vasco, está no vasco! Mais aberto, mais aberto, estamos fechados. Está correndo para cima do barulho. Mais um. Vamos lá. Rapaziada, estou querendo entrar por dentro. O tempo sempre é mais difícil. Eu tenho um ponto que tinha bola para você. Acorda, vai. Vai, vai, vai. Ei, 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 Andrei. Boa, boa, Andrei. Baixa, 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 baixa. Boron, Boron, atenta aqui, Boron. Por dentro, Andrei. O Porto, ajuda ali, Porto. Olha ali. Capricha, pula! Vem, vem, segundo, liga aí! Para cá! Abre, 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 abre! Para cá! Dá no pau! Aqui, bá! Aqui, bá! Dá no pau aqui, Paulo. Capricha! Vai embora, Paulo, vai embora! Cuidado, Thiago. Cuidado, Thiago. Ajuda a marcar! Johnny, olha o Cic subindo lá, Johnny! Cuidado na área! 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 Por Justin, güi. UnLI pendence o inimigo. R$ in spirituality. Cuidado. Emrole ele. Cuidado na área! Foi ele? Vai ter fio duro, calma aí a gente ir. A gente tem que achar boa a vida. Calma, pô. Olha o jogo, pô. Tem que se marcar, tranquilo com você. Preparado, meu? Passa por dentro só. Aí no 14, basta. Aí, beleza. Pressiona forte. Pressiona. Pega a gente. Zayas. Passa. 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 Ah, não foi o Luiz. Só era o Thiago. Não, mas eu entrei foi ele. Pega a gente. Pega a gente. Pega a balança pra mim. Pega o balanço pra mim. Pega a balanço pra mim. Pega a balanço pra cima. Pega a balanço pra cima. Pega a balanço. Pega ali. Pega. Pega a balanço. Repasão. waspiga. Vem! Vai Gustaf relationship. Vai! Vem! 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 Você está caindo aí, Jim? Vem! 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 Obrigado! Vem! 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 Boa! 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 Ô, Luiz, você é lá em cima, Luiz, lá na última linha! Calma, calma agora, bem preto. Puxar o pomo aí, calma agora. Paulo, bem em cima aqui, bem aberto. Não, não vai aberto, não vai aberto. Gui, esquerda aqui. Olha o outro lado aqui, olha o outro lado, Gui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Bora, Bui Jace. Vai, 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 vai. Fica por aí, tia. Vamos lá. Ele deu na bola para mim, Anderson. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por dentro. Não posso ficar por dentro da frente! Vai sair de trás, sair de trás, sair de trás! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tira, tira, tira! Vem embora, vem embora, vem embora! We're there, we're there! Ajuda, ajuda! Ai, olha! Vamos, Senti, vamos, Senti! 7-3, 7-3, 7-3, 7-3, 7-3! Vem embora, vamos! Bota ela no chão, Senti, olha o ladrão! Bota ela no chão, Senti, olha o ladrão! Bota ela no chão, Senti. Volou, 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 volou. Quanto dentro do corpo, hein, amor? Sete, sete, dá isso, um moron. Aqui já... Sobe, 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 Luiz. Luiz, sobe aqui dentro, Luiz. Vambora! Vem, vem, Luiz. Vambora, com vontade, mano. Bora, 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 bora. Sobe, sobe, sobe o movimento. Obrigado, obrigado. Olha o ladrão. É roubo, hein, gente. Roubo, briga, briga. Boa! Bora pelo outro lado. Fechado, fechado. O menino febrou. Vai embora, vai embora, vai embora. Vem, vem. essentially, i esqueli. Pro Practice. Está saindo sempre. Vai embora, vai embora, vai embora. For casa! Veja aí. Sexta, corta que? Força-se, o company! Ai lá, Felipe! Irra cim buti! Tchau! Eles estão ficando com três pontos na frente, cinco lá atrás, o meio está livre Vai, vai, vai! Vamos, Santinho Vem na bola, vem na bola, é tua, tem que ser tua, boa não Vamos, Santinho Vai, vai, vai! Vamos, Santinho Vamos, Santinho O que eu vou fazer agora? Tem que ser mochado Ó, Fernandão! Vem, vem! 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 V Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, Luigi, só descartam. Bora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Go on! Go on! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa! Ei, ei, Luigi. Tchau, mano. Vai, vai, vai. Isso. Vai, vai. Boa! 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 Mais um, mais um. Volta lá. Ei, só um pouquinho, olha aqui. Aqui é o Boarão. Sente, sente. Vai, Sente. Vai, 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 os dois. Vai, vai, vai. Vamos lá, cara, vamos. Isso aí, perdeu o Pancos. Vou jogar. Vai para 15, vem, vem. Passa. Vamos lá. Vamos lá. Calma, Luiz. Calma, Luiz. Ei, cara. Vai levando, vai levando. Vai, vai, vai. Isso aí, Luiz. Isso aí, Luiz. Acabou? Acabou? Fuja. Volta. Não, é, volta. É ela. Não, 4, 2, 4. Luiz. Luiz. Volta na linha de 4. Ficou o André, ficou ele lá para mim. Johnny. Já saiu já. Saiu o Santos. Johnny. Volta, Johnny. Volta, Johnny. Volta, Johnny. Volta, Johnny. Volta, Johnny. Vem, vem, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Não, vai, vem, vem, vem. Tenho o Santos. Eu estou indo para o manhã de 4, 1, 3, 4. Ele está avalado. É uma avaliação. Um, no Lui. Geraldo, ele está avalado. Entretanto, ele está avalado. Ele está avalado. Entretanto? Entretanto, ele está avalado. Entretanto. No Luzinho está avalado. Vem, vem, Báscoa! Não deixa bater! Não deixa bater! Por cima aqui! Por dentro aqui! Ficou! Valeu, valeu, boa bola! Quero ver, Pedrão! Vou cobrir essa bola também para brigar! Abre bem já, Boron, Boron! Abre aqui para mim! Vai levando, Fernando! Vamos subir! No pé, no pé dele! Vai subindo, Boron! Vai subindo, Boron! Vai subindo, Boron! Vai no meio! Essa não vem a alma! Não, 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 não. E olha só, te coloquei no meio, se não vai dar um passe tempo por dentro, entendeu? Valeu. Ô, Ford, vai lá dentro, vai lá, Ford. Vai lá, Ford. Vai lá, vai lá. Vai lá na área. Vai lá, vai lá na área. Pode subir um pouco mais, Bruno. Vai lá, Ford. Tira, tira, tira. Tira, tira. Boa, Anderson. Vem, eu entorno. Vai lá, Fred. Pega, pega. Pega, pega. Boa. Boa. Boa, Fernando. Boa, Fernando. Obrigado. Olha o lado, olha o jovem. Baixa, baixa, baixa. A volta, cortou. A volta, cortou. A ajuda, ajuda. Aí, agora desce, desce. Vem, vem lá. Tem que ter pedido, tem que ter pedido. Aí, aí. Boa, Gui. Vem, vem. Pode cumprir. Boa, vamos lá. Pode jogar. A ajuda lá, Cortou. Pode jogar. Ei, Barça! Deixa só o Jôni e o Anderson. Rani, fica. Sem o Anderson. Vai. Anderson, vem aqui. E... Pula, pode ir lá, pode abrir, pode abrir. Pode ir para lá. Isso, o melhor que ele vai para lá. Valeu. Vai, sai! Vai! Vem Johnny, vem Johnny. Vai! Porto, olha as costas aqui, Porto. Você deixou ele? Vitor Leidy! 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 Essa bola aqui não era pra você cobrar o lateral pra mim, que tá, não é mesmo. Tem uma garrafa, não é? A única coisa que você pode fazer é a água. Entendi. Porque se não o Bernardo... ...a nossa parte de uma bola, não é? ...a nossa parte de uma bola, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Entendi. Fernando, você pode subir, Fernando. Você encosta ele e o Isaías faz a tua cobertura. Aí! Aqui! Vamos fazer a boa. Está bem mesmo! Olha agora em frente... Ficou. Responda em frente. junto em frente. Abrocar. antaantapresa direta em frente. A bola tem a bola Vai na bola, Luiz Sim, fica você e o Anderson Ei, se você ver que a bola vai entrar lá Entendeu? Isso Formiga Enche bem Olha as costas do morão Olha as costas do morão Olha as costas do morão Desce ali Vai levando, Fernando Fique calma Calma aí, direita Olha o Luia Luia Isso Pode ir levando o Luia Isso, calma Boa, Diego Vem Olha a situação Continua o Anderson pra mim, Andrei Vai, vai Vamos pra mim Vamos pra mim Vamos pra mim Vamos pra mim Vamos, Luiz Vamos, Luiz Boa Luiz Luiz Ele tomou a bola agora Vai, vai, vai Abre o Porto Abre o Porto Vai, vai Você pode, ele vai correr Vai você e ele, Porto Os dois e ele, Porto Vai os dois e ele, Porto Calma, Palma, calma Calma Cê mudou Vem corral Tá entrando aí na direção, Rusca Por dentro, Jhonny. Por dentro é melhor. Bota a bola no seu. Vai levando, Fernando. Ele pode rodando também. Fernando, vamos rodando. Vamos rodando. Ô, Boron! Ô, Boron! Bota ela no chão. Pega! Vem! Já vem, já vem. Ô, Fernando, Fernando. Bora. Formiga, formiga. Calma, calma. Johnny, você pode ir, Johnny. Se movimenta, caramba! Olha o Anderson, olha o Anderson. Boa! Ô, Pedrão! Joga o Pedrão ali atrás disso. Vai embora aqui. Vai embora aqui. Mais um gol, Pai. Mais um gol. A bola aqui. Agora, Pedro. Desce ele, desce ele, desce ele. Vai subindo pra mim. Vai subindo. A gente tá muito baixo lá, ó. Vamos pegar a nossa torcida de calçotada. Cunha, pode ir na área. Cunha, pode ir na área. Pai. Cunha, pode ir na área. Pai. Pai. Pai, Pedro! Vai, vai, vai! Boa, boa! Vem doer em ali! Vem doer em ali! Boa, Fernando! Boa! Calma! Pé, repé! Isso! Pega o olho! Ei, ei! Olha aqui! Boa! Ei! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vem! 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 Calma! Não preciso dar um debate! Abra a bola! Recusa, vai! Vem! 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 Pode de novo! Bateu! Por dentro! Por dentro, Formiga! Agora! Os dois! Correto, Formiga! Boa! Valeu! Por dentro, Johnny! Você tá muito fodido, Johnny! O Otávio tava aberto na ponta! Só que eles não tem perna pra lançar lá! Calma, Forma! Calma, calma! Ei, eu vou pressionar. Calma, calma. Eu vou pressionar. Aqui, ó.